Olá, vou mostrar como a gente faz a criação de um ambiente Ubuntu para a gente fazer a instalação do Postgre 9 neste Ubuntu então aqui a gente seleciona para criar um setor Ubuntu colocando 2 GB de memória, 50 GB de espaço em disco e aqui eu vou colocar como a gente faz a criação a gente colocou o nome do ambiente install, vou colocar aqui Postgre 9 a gente vai colocar depois a versão 9.6 para a gente ter o ambiente criado basta clicar em criar em alguns minutinhos já vai criar o ambiente dá um aviso que pode levar alguns minutos mas já está criando um ambiente para a gente seguir com a instalação prontinho, uns minutos depois o ambiente já está criado dá um aviso aqui na nossa plataforma para a gente iniciar a instalação do Postgre a gente abre aqui a opção de Web SSH para abrir o SSH para a gente seguir os passos da instalação primeiro a gente deve configurar por ser uma versão antiga a gente deve configurar um arquivo de repositório da instalação do Postgre para a gente dar esse comando para gerar esse arquivo depois esse outro comando para fazer a importação do repositório depois disso a gente roda um update do sistema operacional ele faz o download, faz algumas verificações relacionadas ao Ubuntu e ao Postgre depois desse caso a gente vai fazer a instalação da versão que a gente quiser o comando para instalação como a gente está falando do 9 é esse comando aqui Postgre 9.6 se fosse outra versão por exemplo a 12 ou alguma outra versão era só colocar aqui na frente 9.6 ele vai descompensar ele vai descompensar fazer algumas instalações pede configurações e vai dar possivelmente um aviso dessa versão ser descontinuada muito antiga a 9 então vamos lá exatamente ele fala que essa versão é obsoleta porém se a gente dá um ok a gente continua com a instalação vai continuar a instalação prontinho já foi instalar o que a gente vai fazer agora algumas configurações básicas para liberar algum acesso algum acesso remoto então primeiro configurar o Postgre editando o arquivo neste caminho é o pghba.conf a gente está usando o V então a gente dá o insert para a gente conseguir navegar e editar o que for preciso a gente vai localizar primeiro aonde fala dos usuários por padrão ele libera só usuário post mas a gente pode editar por exemplo e colocar todos os usuários a gente comenta a linha para a gente mais para baixo a gente faz a liberação para acesso remoto permitindo qualquer IP de fazer a conexão então host all aí aqui a gente coloca o IP zero 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 trust isso faz a liberação de acesso remoto né para esse para esse post depois disso ESC a gente dá o botão ESC dois pontos WQ para salvar o arquivo aí o próximo arquivo que a gente vai editar é o post.conf com esse comando todas as comandos estarão no final do vídeo tá no texto para vocês terem mais facilmente desse passo a passo nesse caso a gente vai procurar a linha listing address a gente descomenta essa linha tirando a cerquilha né do começo no lugar de colocar o host a gente coloca o asterisco ESC WQ para salvar e pronto tá feito essa edição também agora é só reiniciar o post com esse comando é reiniciar o serviço a gente dá o comando status para ver se ele tá rodando está ativo rodando perfeitamente para a gente ver a versão que foi instalada psql para trás a versão 9.6 foi instalada se você desejar mudar a senha padrão do post é só dar esse comando dentro dele dar o alter user post que vai trocar a senha desse usuário para a senha desejada aqui na frente certinho que ctrl c para sair para terminar a sessão e pronto o 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